Ô Marcos, você tá comigo aqui ao vivo? Pra falar de uma tragédia no trecho urbano da BR-381 em Patinga, né? É, onde uma criança de 7 anos morreu em um acidente. Entre as informações da Polícia Rodoviária Federal, existem duas que deixam qualquer pessoa indignada, né? Com base no boletim de ocorrência, o Marcos vai contar pra gente quais são essas informações em Marcos. Ô Nico, um sentimento de revolta, viu? Por conta desse acidente que aconteceu na noite de sábado aqui no município de Patinga. Nós conversamos hoje cedo com a Polícia Militar Rodoviária e a polícia disse que o condutor deste carro, ele não tinha habilitação para motorista. A habilitação dele era para motociclista, na categoria A. E além disso, né, esse documento estava vencido desde agosto de 2020. E não bastasse isso, Nico, o motorista, ele estava embriagado, apresentava fortes sintomas de embriaguez. Ele foi, claro, né, autuado ali no momento do acidente e levado para a delegacia. Bom, conforme eu disse, nesse acidente aconteceu na noite de sábado no perímetro urbano da BR-381 aqui no município de Patinga, nas proximidades do shopping da cidade. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor seguia no sentido Ipatinga para o Coronel Fabriciano e possivelmente estava em alta velocidade. Quando ele invade a contramão, ele passa pelo canteiro central, invade a contramão e bate contra uma grade de proteção às margens da BR-381. O impacto foi tão forte, Nico, que a criança, né, a Ludmilla Vitória, de 7 anos, que estava no banco traseiro do carro, ela ficou presa às ferragens. Em razão da gravidade, né, desse acidente, a criança morreu na hora. Além dela, dessa criança, estava no carro, né, o condutor de 32 anos, a mãe da Ludmilla, de 35 anos, que é namorada do condutor, além de duas crianças, uma de 4 anos e a outra de 9 anos, né, que são irmãos da Ludmilla, filhos desta mulher, né, de 35 anos. Essa mulher de 35, as crianças de 4 e 9 anos, seguem internada no hospital Márcio Cunha, aqui no município de Ipatinga. Nico, eu volto com você. É, Marcos, eu já perdi a conta aqui, né, de casos semelhantes a esse, né, que causam revolta aí, nesse trecho da 381, que ninguém intercede por ele, né. A gente vai aqui empilhando relatos, né, vai trocando só CPF, e a gente vai empilhando aqui relatos de tragédias, né, de famílias que vão perdendo entes queridos. Aí, quando se trata de uma criança, aí já vai azedando mais o sentimento da gente aqui. Meu Deus! Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral.